NG Vermelha não para, VT vai da peste, olha o paredão de mulher bonita, olha os olhos dela, toca nos olhos dela, é natural né, vem causando o olho, clássico, quer pegar o olho do seu tamanho ou baixinho? Que? Pegar o olho do seu tamanho ou baixinho? Ela pega o que vem? Ela pega o que vem? Ela pega o que vem? Sou piranha caralho E você? Eu? Sou pior que me agrada Ela pega o homem casado Linda Descasado é o melhor As coisas é que o peão não pode Linda Lógico Quem mora onde? Aqui mesmo Tem muito preconceito na rua A gente bate Ótimo Na bala roda Lógico A gente tá porra, dá logo na cara, se vir querer curar a gente, e aí? Se vir de abuso, você rebate Lógico Se jogou na cara, e é isso Mas vocês trabalham? Não Não Eu trabalho na pista? Na pista ou no asfalto? Ótimo Tá pra arrumar o dinheiro, hein? Aham A cara da Uber, táxi Linda Tem que pagar Uber? Vai na linha, né? Lógico E você, esse tamanho? Dá pra bater no carro? Não Você, você, tamanho, vai no carro? Em qualquer lugar não Ela vai na carroça Vai na carroça? Aham Ela também Ela é uma régua, né? Por isso que a gente anda junto, entendeu? A gente anda em qualquer lugar Guerreiro balde, morro, mato E ela tá aí junto comigo, entendeu? É uma régua, né? Joga o cabelo, joga o cabelo Meu amor, tá preso Solta Tá bom, vou dar na tua cara E olha Ih, meu Ih Olha, olha Vamos, esse escário chegou Mas chegou hoje mansa Porque Fiz muita vergonha Mas é, olha E agora eu vou jogar meu cu Abram, abram Olha Oi, vai, vai Que aí Oi Vai, fala Não quero mais falar Sabe por causa de quem? Me dá, por favor Eu não vou enfiar isso na boca hoje Por favor, entendeu? Eu tô manda Louise Scarlett, entendeu? Tá maluco Tá louco, né? Tá louco, né? Não, aí você não quer ver o louco Eu quero teu amigo Quem? Aquele gostoso Vitor, Piero ou Rascar Ah, quero todo mundo Fala, Lucie, pra vestir Ah Eu queria cantar uma musiquinha aqui, entendeu? Mas eu não vou cantar porque eu não tô boa Só quero o meu aqué Vou levar tudinho E deixar vocês a pé Fica piorinho Se não Joga baluga, que é certo